MÚSICA 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 E agora eu vou soltar a minha voz BEL DO PALMEIRA MÚSICA E vai ir Camisa 9 MÚSICA Com categoria, rasteiro do canto direito enquanto Wilson ia para o canto esquerdo, na marca de 10 minutos, primeiro tempo da provocação, em coro a torcida do Palmeiras, grita comigo, Evair, 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 camisa 9. Vem para a FAN, a faculdade que investe em você.